E todo mundo pensava, todo mundo cantava, todo mundo brincava, todo mundo dizia Nossa, que música gostosa E agora cara, todo mundo pensando comigo assim, ó Alô, Ju, Pesco, Jay Cadê a torcida com a velha? Cadê a torcida com a velha? Cadê a torcida com a velha? Ei, eu quero beijar a sua boca louca 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 Música O esperado de desejo, ele estava se amando quando viu Um cheiro de xibildo, já se for xibildo E o bastou do xibildo, o destino já se for xibildo E o bastou do xibildo, o destino já se for xibildo E o bastou do xibildo, a durada Georgia, e frazada Georgia Attachouنا Tá, pá, pá Maravilha, maravilha, maravilha Quem já beijou na boca Quem já beijou na boca hoje, levanta a mão É, toca a gente, toca a gente Quem não beijou na boca, mas está querendo muito beijar na boca Levanta as duas mãos Faz assim, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim Isso, agora vai na sua praia, vai Vai só querer que eu não sei a sua boca Me não dá tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, teu corpo, meu corpo, meu suado, meu sabão Cadê a torcida do Flamengo? Sai do chão, sai do chão Me não sei a sua boca Não dá tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, teu corpo, meu suado, meu sabão De frio, meu sabão Maravilha, maravilha Eu não tinha de peço, né? E a chociaż força só Que me ensina a alegria E falo isso pra sua victory Eu não quero o amor Eu nãoche a Tesla Não burdené, fressa em Salvador E falando isso pra sua victory Eu não quero o amor Sefor se estabelecer Foi sem querer que eu deixei a sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, teu corpo me impensuado Tem sabor de pecado, com jeito de bem me quer Foi sem querer que eu deixei a sua boca Menina tão louca, eu quero te beijar Beijo na boca, teu corpo me impensuado Tem sabor de pecado, com jeito de bem me quer E o trigo irá te amar, eu quero te beijar E o trigo irá te amar, o trigo irá salvador Não se queira ser assim, salvador E o trigo irá salvador Tu ame o rosto, ninguém valeu, não tem nada de amor Boa! Boa!